Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal A ideia hoje é fazer a troca de velas da Duster E se você não tem uma chave de vela adequada, que é essa aqui Você teria que tirar o coletor de admissão Aí você teria que tirar todos esses parafusinhos aqui do coletor de admissão Desencaixar ele do lugar, encaixar de volta ele no lugar, é chato pra caramba Mas com as ferramentas corretas Que você vai precisar de uma chave 8mm emantada E a chave de vela, essa aqui é da Raven 101-005 Mas tem outras, é 14mm, o que é importante? Ela tem a parede fina e ela é longa Então ela vai poder entrar aqui por onde entra a bobina E ir até a vela e me dar uma pega segura pra apertar e colocar a vela no lugar, beleza? Então o que eu vou começar fazendo aqui? Eu já imantei essa chave 8mm pra poder, na hora que eu tirar os parafusinhos das bobinas Que estão bem aqui, ó Eu vou ter que tirar esses parafusinhos das bobinas Ele vai vir com a chave, beleza? Então eu vou tentar fazer isso aqui Então aqui agora eu vou soltar as 4 bobinas Os cabros das bobinas Pra não me atrapalharem aqui Apertar a travinha aqui, puxar Sai fácil Beleza, desconectei os 4 cabos Agora eu vou soltar os parafusos Então agora eu vou soltar os parafusos das bobinas Tá bem apertadinho Não dá pra soltar Com essa chave 8mm eu vou ter que pegar uma chave maior Peguei uma chavinha T, 1 quarto E aí eu consigo soltar Eu vou só soltar o aperto Pra poder tirar com a outra chave que tá imantada Pra ter certeza que eu não vou perder Não vou deixar cair o parafuso ali dentro daquela parte do coletor ali Que seria chato pra caramba de tirar E como essa chavinha ela desmonta Tomar cuidado também pra não soltar a ponta de 8mm lá dentro Agora eu vou terminar de soltar com a chave E pescar os parafusos O parafuso não tá querendo vir na chave não Eu vou ter que tomar cuidado e pegar com muita calma Eu vou tirar todos os quatro E aí continuando E aí E aí é muito chato pegar esses parafusos ali dentro tem que tomar muito cuidado para não cair com o coletor no lugar, você cai por aqui, não tem para onde ir para ele enderir mas é muito chato de pegar por aqui se ele cair então é bom tomar cuidado mesmo com a chave imantada, ela não está tendo força suficiente para vir com o parafuso com ela porque o parafuso é bem pesado beleza, tirei os 4 parafusos agora eu só vou puxar as bobinas é só pegar, sacudir um pouquinho por lados e tirar as 4 bobinas do carro eu vou tirar mais ou menos na mesma ordem para tentar colocar na mesma ordem porque eu vou também dar uma olhada eu vou dar uma verificada nas bobinas com multímetro aqui eu vou demonstrar para vocês a profundidade que está a vela no buraco vou pegar esse aqui que eu acho que dá para vir melhor eu ainda vou ter que usar um extensorzinho aqui para poder mexer porque mesmo só a chave vela não daria vou ter que botar um extensorzinho aqui então é importante ter a chave apropriada para o serviço então galera, aqui para o teste da bobina estou vendo no site da NGK a resistência primária tem que variar entre 0,2 e 1 ohm e a secundária entre 4 e 16 mil, beleza? vamos fazer o teste aqui vamos ver quanto é que vai dar então galera, está marcando aqui 0,6, 0,7, 5 ligado aqui no secundário está entre 0,2 e 1, beleza, está ok agora vou medir daqui para cá, que é o primário aí agora a gente está ligando para a medição do primário está dando 11.14 dentro da especificação que é de 4 a 16, bem no meio então essa bobina está ok eu vou repetir o procedimento para as 4 bobinas e a gente continua então galera, usando aqui a chave de vela apropriada e um extensor vou fazer a remoção das 4 velas aqui o importante também é a chave apropriada porque quando a vela está solta e ela está lá no fundo do buraco é... ela vem presa na chave de vela porque ela tem uma borrachinha isso se eu soltar ela toda vou tirar aqui o resto beleza, tirei a primeira tirando aqui a segunda vela aí aqui vem a segunda vela aí agora vou tirar a terceira e a quarta agora vou fazer a recolocação das velas novas para recolocar eu não vou nem usar o T eu só vou usar o próprio encaixe tentar fazer a vela entrar o mais no centro possível dar aquela desenroscadinha para fora e depois vou esquerar para dentro de novo com a vela o mais renta possível de modo que ela entra suavemente até o final da rosca eu vou dar uma conferida aqui se está tudo ok aí aqui depois que eu coloco a chave a vela de volta no lugar enrosquei com a mão até o final olhei com a lanterna e vi que estava bem assentada aí agora eu vou vir com o torquímetro ele está configurado aqui para 25 Nm que é o que recomenda a NGK para esse tipo de rosca 14mm e aí é só vir aqui e encaixar o torquímetro esse torquímetro ele vai dar uma uma leve entortadinha ali é... eu vou tentar mostrar aqui o torquímetro vai dar uma leve entortadinha aqui e já vai estar no torque certo ó, ele desarmou, tá vendo? ele faz um barulhinho não sei se dá para ouvir no vídeo e aí pronto, já está com 25 eu já tinha apertado, só estou demonstrando aqui agora eu vou fazer as outras quatro velas bom, eu já coloquei as quatro velas já dei o torque com o torquímetro nas quatro agora o que eu vou fazer é limpar as bobinas que elas... pegam um pouco de sujeira né eu vou limpar aqui as bobinas passar um pouco de silicone aqui para vedar e aqui também onde pega a vela já passei no corpo da vela é... e colocar de volta no lugar galera, só uma nota aqui para quem quiser saber as bobinas são as NGKs U5001 é... não tenho nada a reclamar dessas bobinas estão durando bastante tempo no carro está desde uns 30 mil e ainda estão boas como eu já fiz o teste a única coisa que eu reparei é que essa aqui está mais amarelada que parece que talvez seja um aquecimento maior e ela veio desse cilindro aqui então eu vou colocar essa bobina do lado de cá né... só para dar uma equilibrada e vou ficar de olho né... para ver se a outra bobina quando eu tirar daqui de novo se ela vai voltar da mesma cor então galera o que eu fiz aqui foi passar silicone um pouquinho aqui na borda um pouquinho aqui onde veda no cabeçote e um pouco aqui né... onde tem essa roelinha de vedação e aí eu vou colocar todas as bobinas de volta no lugar como eu falei eu vou colocar aqui eu achei que estava com uma marca mais escura no primeiro cilindro não sei se é uma questão de aquecimento ou se é só uma questão do material o encaixe da bobina ele é super tranquilo porque como já está com silicone né... ele literalmente só desliza para dentro o importante é você alinhar o... alinhar o furo do parafuso era interessante eu ter dado uma limpada enquanto as velas ainda estavam no lugar nesses buracos aqui com ar comprimido mas como eu não mexi muito a sujeira não vai cair para dentro do motor mas você tem que tomar cuidado com isso se estiver muito sujo aqui em volta é por você limpar antes de fazer a remoção das velas aí agora com as quatro bobinas no lugar vou colocar os parafusos 8mm e finalizar sempre esse tipo de parafuso eu gosto de botar primeiro com uma chave canhão dá um apertozinho com a mão suave depois eu uso aquela chavinha em T essa aqui para dar o torque final e ainda assim uma chave em T de 1 quarto não é uma chave de meia o ideal é você dar uma apertadinha com o dedo em cima da bobina para fazer a borrachinha dar uma sentada lá o encaixe da vela pronto com todos os parafusos encostados agora vou pegar essa chavinha em T aqui eu tenho um torquímetro de 1 quarto eu acho que vou tentar usar para dar o torque o torque das velas eu usei 25 Nm que é o que manda o catálogo da NGK não é um aperto muito forte não e agora vou dar 14 nesses parafusos aqui e agora eu já setei o torque para 14 Nm que é o que manda o manual da Duster e vou fazer o aperto dos parafusos da luz das bobinas instalou ouviu? ó agora vai passar para o próximo ele tem uma catracazinha muito legal de usar esse torque já instalou, ó ó, instalou 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 pronto está tudo apertado conforme o manual as velas já estão no lugar as bobinas estão no lugar os parafusos estão apertados com o torque correto aí é só reconectar os plugues das bobinas quatro três dois um beleza? e aí está aí finalizado o serviço de troca das velas da Duster espero que tenha sido útil é bem importante usar a chave correta tanto um torque muito pequeno para você apertar os parafusos oito você pode usar uma chavezinha um quarto mesmo uma chave manual dessas vai dar um aperto que não sei se é o suficiente mas vai dar um aperto bom, não vai cair eu gosto de usar esse Tzinho de um quarto aqui que eu acho que eu sinto um aperto melhor com ele e a chave de vela a chave de vela é muito importante aquela chave de vela 14mm e agora ligar o carro e ver se vai funcionar é isso aí galera é isso aí galera é isso aí galera o serviço terminado um abraço e até o próximo vídeo